Oi pessoal nossa receitinha hoje vai ser conserva de pimenta eu vou fazer aqui um mix de pimenta porque eu tenho aqui várias pimentas tem aqui pimenta biquinho tem um mix de pimenta ardida aqui gente ó tem várias pimentinhas aqui eu abri aqui direito esse plástico aqui tem várias pimentas tem essa redonda também a comprida aqui ó meia redonda meia pontudinha que eu não sei qual é essa daqui também não conheço ó tem uma tipo biquinho aqui que deve ser ardida só que ela é bem diferente ela é bem comprida ó acho que é um pouco diferente da pimenta biquinho tem várias pimentas aqui ó tem pimenta redonda que deve ser a bode tem umas pimenta miúda aqui também que tudo dizem que é ardida né então tem várias pimentas amarela vermelha ó dessa de biquinho amarela e vermelho tem uma outra aqui olha pessoal e tem essa comprida né dedo de não sei se é dedo de moça não sei como que é o nome tem essa pimenta que tá tudo misturado aqui dizem que é um mix de pimenta ardida não põe a mão ela é o dedinho e essa daqui eu comprei no mercado assim não tinha nome só tava lá o pacotinho assim eu nem vi o preço aí na hora que passou no mercado essa daqui eu produzi em casa mesmo ela é ardida essa pimenta aqui eu não lembro o nome dela mas ela é ardida ó essa daqui é a pimenta biquinho a gente essa aqui tá custando 35 reais o quilo essa daqui é um pouco mais cara tá 39 90 praticamente 40 reais o quilo né então essas aqui tá por aí o preço não não lembro não mas é entre 35 a 50 reais o quilo de pimenta a gente vale a pena ter essas pimentinhas vale a pena até plantar né algumas delas como eu vou fazer aqui essa aqui que é o mix de pimenta vou pegar dessa aqui que eu não tenho nem dessa não tenho nessas pimenta que é ardida eu tenho plantada a doce que é o biquinho então é isso eu vou tirar algumas aqui para mim plantar e o restante vai ser uma conserva vai ser uma conserva simples de pimenta no vinagre tá só vai ter um pouco de sal alguns condimentos que a pessoa quiser colocar mas a minha vai ser pimenta e vinagre e sal vinagre quente tá gente não vou lavar elas deixar escorrer para ela secar e depois eu venho terminar de fazer a conserva pessoal já terminei aqui ó de secar né as pimentas que eu lavei deixei elas secarem aqui a pimenta biquinho pimenta doce pessoal vou colocar a pimenta pimenta nesse vidro e nesse aqui vou colocar a pimenta biquinho e nesse daqui vou colocar só as pimentas ardida pequena se caber algumas biquinho eu vou colocar então eu vou fazer assim vou pegar todas essas pequenininhas e colocar nesse vidro menor são ardida né colocá-las aqui e essa daqui a gente eu vou fazer ela no óleo nessa pimentinha pequena ardida e tem umas que tem que destacar o cabinho tá gente já lavei já secou tá bem sequinha e agora é só colocar para fazer aqui a conserva e se você quiser acrescentar azeitona no meio fica bem legal azeitona gente pega bem o ardor da pimenta o vidro já esterilizei tá até quentinho e não tem muita não viu gente não é muita pimenta eu vou colocar um pouco dessa comprida fininha ela cabe aqui gente eu vou colocar essas pimentas que couber aqui nesse vidro essa daqui ó essa doce com essa ardida grande vou colocar no outro vidro ó pessoal já coloquei a pimenta eu coloquei a ardida grande no final no fundo e a pimenta biquinho doce em cima daí ela vai pegar o ardor dessa daqui de baixo essa daqui coloquei assim ó ardida no fundo essa amarela ardida e vermelha coloquei um pouquinho só de pimenta biquinho aqui para mim colocar o restante de óleo aqui essa daqui vai ser no óleo quente e essa daqui no vinagre vinagre quente também então eu vou colocar primeiro o vinagre para esquentar para colocar aqui o vinagre gente até encher ali o vidro tá até cobrir a pimenta então vai bastante vou fazer por parte né para não sobrar vinagre aqui colocar uma parte levar ele para ferver assim que tiver quente eu volto gente já esquentei o vinagre tá agora vou colocar ele bem quente aqui olha o tanto que eu coloquei foi suficiente parece até que eu medi o vidro agora gente aqui eu tenho que colocar um pouquinho de sal enquanto eu vou pegar o sal eu já vou colocar um óleo para esquentar para colocar aqui no outro eu acho que esse aqui vai menos colocar esse para ferver e aí eu vou colocar aqui ó colherzinha de escala de sal nesse daqui também que eu vou colocar colocar aqui ó menos né porque tem menos um pouquinho de sal para ajudar a conservar aqui a nossa conserva e aqui gente agora vou dar uma abaixada aqui na sal e aqui posso tampar essa pimenta já pode tampar ela quente tá gente e deixa conservar e agora vou trazer o óleo para colocar aqui na sal gente já esquentei o óleo vou colocar aqui ó foi suficiente o tanto que eu esquentei olha como ela fica fervendo gente esse daqui como a tampinha de rolha eu vou deixar ela assim não vou apertar muito agora senão ela vai dar uma pressão vai voar ali aquela tampa então vou deixar ela assim tá sem apertar deixar ela ferver ali né vamos dizer porque ela tá aquecendo a pimenta aí vai ajudar aqui no processo de penetrar ali dentro da pimenta o óleo daí pode ser que ela diminua um pouco eu tenho que completar de novo mas por enquanto é isso aí você deixa assim ó deixa curtir é uns dois dias já dá para você usar ela curte rapidinho porque o óleo tá quente daí já pode usar e olha como fica bonita conserva gente só não coloquei com o pimenta pode colocar folha de louro sementinha o grão que você gostar e aí ficou assim a nossa pimenta pessoal gente como eu fiz essas pimenta que eu esqueci que eu tinha essa outra pimenta lá e tava juntas e acabou que ela estava tampadinha eu não vi aqui ainda tem estando de pimenta só que não vai caber nesse vidro posso colocar mais um pouco aqui mas aí eu não tenho mais vidro de vidro tem só os potinhos de plástico isso aqui é de mel eu vou usar então gente no mel mesmo tá eu vou colocar mais algumas naquele dali e daí as outras eu vou colocar aqui no de mel eu vou colocar um pouco de verde ali ele não tem nem verde aqui no meio direito em cima eu vou colocar as outras aqui ó tirar os cabinhos ó esqueci que faltava pimenta ó 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 aí gente como crescer no pote de plástico eu não vou esquentar o óleo tá vai ser no óleo frio ó 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 E assim eu conservo E daí o sal ajuda a conservar também Não estraga Pessoal, já terminei de colocar as fermentinhas aqui Agora vou colocar também um pouquinho de sal E vou cobrir elas com óleo Só que o óleo aqui vai ser frio Porque é plástico Se fosse verde, daria pra esquentar o óleo Essa daqui vai demorar um pouco mais pra curtir Porque é o óleo frio E agora é só tampar Tampou Deixa curtir Coloquei o óleo, o sal Só misturar Então ficaram assim As minhas conservas ficaram assim Espero que tenham gostado E é isso E é isso Tchau, tchau